Minha família sempre foi muito simples financeiramente, nunca teve muita condição. Aí o meu pai e minha mãe começou a trabalhar bastante, montaram projeto e começaram a ganhar muito dinheiro, mudaram completamente a condição financeira da nossa família e nós passamos a viver muito bem. Com 14 anos de idade, minha mãe descobriu que meu pai estava traindo ela e o pior, ele saiu de casa para poder ir morar com a amante. Isso, minha mãe estava com meu irmãozinho pequenininho e ainda estava grávida e o meu pai fazendo tudo isso com ela. Eu vendo toda aquela situação, claro que fiquei completamente conturbada também. Eu queria defender minha mãe, mas eu não conseguia. Enfim, acabou que quando o dinheiro do meu pai estava quase acabando, que a amante torrou quase tudo dele, ele realmente percebeu, abriu os olhinhos dele e viu a grande merda que ele tinha feito, que foi trair minha mãe e deixar a nossa família. Ele pegou, pediu para voltar e minha mãe, como gostava dele, perdoou. E eles voltaram a ser uma família feliz. Só que eu não sei o que aconteceu comigo, porque eu me rebelei. Eu me revoltei e eu comecei a ser completamente diferente. A primeira coisa que eu comecei a gostar de fazer foi roubar. Eu comecei a roubar coisas pequenas. Eu tinha condição financeira, mas era emoção, sabe? O sufoco de não ser pego, de ninguém saber, de sair do lugar com aquilo e depois eu olhar e falar, uau, peguei. Então aquela sensação me deixava bem. E aí de pouco a pouco eu comecei a me envolver com várias amizades, eu comecei a ir nas favelas, comecei a namorar o braço direito do comandante do morro, comecei a fumar maconha. E nisso que eu fumava maconha, eu comecei a fumar muito. Eu comecei a fumar muito. Isso tudo quando eu chegava da escola pela parte da tarde, meu irmãozinho estava estudando, minha mãe e meu pai não estavam em casa, eu ficava sozinha. Então eu saía e meus pais não sabiam de nada do que estava acontecendo. E eu adorava aquela vida secreta que eu levava fazendo de tudo. E eu cheguei a ir, tipo, diversas vezes. Abri o cofre que a gente tinha em casa do meu pai e da minha mãe e eu roubava de 200 até 800 reais. E os meus pais nem davam falta, porque como era um dinheiro de poupança guardado pra emergência, eles não ficavam contando sempre. E eu comecei a gastar tudo com maconha. Mas eu fumava, eu bebia, eu fazia doce, eu fazia brownie, eu fazia sobremesa. Tudo que pudesse colocar maconha, eu colocava maconha. Eu comecei a ficar muito viciada. E eu gostava muito disso. E eu vivia nessa vida desse jeito. E eu estava completamente perdida, mas achando o máximo viver tudo aqui. Até que teve um dia que uma amiga da minha mãe, que também frequentava uma favela, me viu. E começou a perguntar pra galera de mim o que eu estava fazendo ali e tal. E a galera começou a falar que eu ia pra lá, que eu era namorada de um dos comandantes ali, que eu usava muita droga, não sei o que. E ela falou mesmo e ela ficou pasmada, porque eu era a bonitinha, a riquinha ali, filha da mamãe, né? Não acreditou que realmente eu poderia fazer qualquer tipo de coisa assim. E aí ela pegou e contou pra minha mãe. Aí você já viu, né? O que que a minha mãe e meu pai fez? Me internou. Me internou em uma clínica particular pra eu poder parar de fumar maconha. A clínica, gente, era maravilhosa. Vocês não estão entendendo. Tinha quadra de tênis, piscina, restaurante, tudo do bom e do melhor. Mas é óbvio que pra mim estava péssimo. E eu tentava fugir sempre. Eu bolava planos com as outras meninas que tinha lá. Eu pedia pra alguém, pra ver se alguém conseguia trazer maconha de fora pra eu fumar escondido. Tentei fugir da clínica diversas vezes. Fiz escândalo, saia da clínica, voltava. Uma bagunça. Até que no final de 2018 eu saí de lá limpa, sabe? Sem vontade de fumar, me sentindo bem, me sentindo assim, cabeça erguida. Agora eu vou pra frente. Mas assim que acabou 2018, entrou 2019, eu tive a recaída e fumei de novo. E aí foi quando os meus pais, né, já não estavam mais suportando. Eu vi o sofrimento deles. Eles choravam, eles imploravam, eles pediam. E gastando dinheiro. Escola? Meu pai me trocou cinco vezes. Porque eu tirava uma dota ruim, eu brigava. E o meu pai pensava que me trocando de escola, ele ia conseguir resolver o meu problema. Entendeu? Então assim, o que ele gastou de material, de uniforme, de matrícula. Nossa, meus pais assim gastaram dinheiro demais, demais, demais. Dá conta comigo mesmo. Aí quando foi mais ou menos no meio de 2019, eu fui e conheci um cara, sabe? Aí ele também fumava. Aí que foi difícil mesmo eu largar a maconha, porque me envolvi com quem gostava da mesma coisa. Aí os meus pais tentaram fazer de tudo de novo, conversaram comigo. E aí um dia eu peguei e acordei, sei lá, virada. Me falei, eu vou tentar fazer diferente, vou tentar escutar um pouco mais dos meus pais. E aí eu separei, fiquei na minha, e tentei começar a procurar ajuda. E minha mãe, ela sempre teve um pé assim na igreja e tal. E eu falei, mãe, eu vou começar aí. Eu acho que eu tava começando a ficar mulher, porque eu já tava nessa época que eu tô falando pra vocês, eu já tava com 17, eu comecei tudo isso com 14. Então eu tava começando a virar mulher de verdade. Então eu falei, vou parar. E aí eu comecei a frequentar a igreja e tal. E aí eu fui conhecer um cara, né? E ele conversava muito, cara, muito gente fina, muito gente boa. E ele me mostrou que a gente pode ser divertido, que a gente pode ser legal, que a gente pode curtir, que a gente pode rir, que a gente pode ser feliz sem ter que ser viciado em algum tipo de droga. E ele me ajudou muito, me controlou muitas vezes. Hoje, graças a Deus, eu sou casada com esse homem que me ajudou. Eu tô limpa já faz um tempo, né? Não fumo, não uso nenhum tipo de droga. Eu tenho um filho maravilhoso. E o que eu quero dizer pra vocês é que se eu pudesse, assim, se eu pudesse apagar um pouco do meu passado, mais pelo que eu fiz dos meus pais sofrerem, sabe? Eu apagaria. Eu tenho vergonha, assim, de contar pras pessoas. Então eu uso como exemplo. Às vezes a gente acha que ser rebelde vai resolver o nosso problema, que brigar, que roubar, vai solucionar as nossas frustrações. E no fundo, a gente só tende a decair, a piorar e a se envolver com gente pior que a gente. Então fica a dica pra gente poder ficar atento a isso. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o vídeo mais pra falar sobre as emoções que ela buscava ter, né? A forma que ela tentava tampar a frustração dela. Que era usando drogas, que era roubando, que era se envolvendo com gente barra pesada. Isso pra ela fazia ela se sentir bem. Infelizmente, quando a gente às vezes sofre um trauma, ou quando a gente tá passando por alguma fase da adolescência da gente, que a gente não sabe explicar, a gente tende a ter comportamentos assim. Mas é bom, o interessante é que ela deixa bem claro pra todo mundo que ela conseguiu entender o quanto os pais dela tentaram ajudar. Ela até fala ali que só com clínica ela gastou 40 mil reais, os pais dela gastou com ela. Então hoje ela pensa, poxa, como eles poderiam ter investido esse dinheiro em outra coisa, ter feito coisas mais legais e garantido um futuro melhor pros irmãozinhos dela. E ela não conseguiu ter essa noção. E ela ainda fala que ela desrespeitava muito os pais, que ela xingava, que ela xingava até os irmãozinhos dela pequenininho. Então, é só pra gente ter de exemplo mesmo, pra gente colocar um pouco a mão na consciência, né? Porque os pais da gente sempre querem o bem da gente. Se você também já teve algum tipo de vício, se você também já foi internada pelos seus pais, deixe nos comentários um imã de sua história. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.